Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, pode ver que é ao vivo aqui, do dia 1º de 11 a 30 de 11 de 2014. Ó, novembro de 2014, 120 mil reais. Cara, olha isso, setembro de 2018, olha só esse faturamento aqui, vamos pra 2019 agora? Vamos lá, bem recente? Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. O pessoal quer sempre parecer que é bom, que é isso, que é aquilo, mas não prova nada, por isso que eu te mostrei isso. Agora, olha só, o mercado de trabalho, ele tá difícil, né? O salário tá cada vez mais baixo, tá? Eu sei, eu passei por isso. Tem um negócio online, igual o meu, com potencial gigante aí na sua casa, igual eu faço aqui. Se você quiser, pode ser apenas horas vagas, não sair do seu emprego, se você quiser. E esse método que eu vou te ensinar hoje, vão permitir isso pra você. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele pra você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. Eu não tenho diploma, eu não fiz faculdade, eu larguei as faculdades que eu fiz, eu não tenho certificado, eu só fui, com a minha curiosidade, tentar prospectar o conhecimento que eu sabia que as pessoas ali no meu nicho iriam gostar de aprender. Só que de um jeito informal, de jovem, como se eu estivesse tomando cerveja contigo no bar e, sabe, trocando ideias sobre política monetária do Banco Central, essa é a diferença. Ainda sei que isso teria a subversão daquele conceito de que pra você saber de negócios ou economia, você tem que estar, sei lá, vendo um cara engravatado, de terno, falando em horário 9 da Globo. Então, o que eu fiz foi falar do meu jeito ali e, cara, assim, bem ou mal, vi que as pessoas se identificam. E o mais importante é isso, é se identificar. Porque quanto mais conhecimento a gente vá produzindo e gerando, mais vão ser as pessoas que vão poder te encontrar e falar, putz, esse cara parece comigo, essa pessoa parece comigo. Vai se conectando, mas engajamento. Você vê, num mundo cada vez mais tecnológico, num mundo cada vez mais consciente de que o ensino é a base de tudo, a gente vai migrar pra personalização do ensino. Hoje a gente tem um professor que fala pra 50 pessoas ao mesmo tempo, passa a mesma metodologia de matéria sem levar em consideração os gostos, os talentos, as nuances, as dificuldades de cada um desses indivíduos. É aquela coisa, a gente não pode julgar um peixe pela habilidade dele de subir uma árvore. Mas ainda assim, o que a gente faz todo dia, o nosso modelo escolar, ele tem um respaldo de 150 anos atrás, que foi quando ele foi criado pra produzir pessoas aptas a trabalharem na indústria. E aí, o que vai acontecer? Cara, os melhores professores que as pessoas vão ter na vida, vão ser no YouTube. Porque lá vão ter pessoas que, pô, falam como você, que é bacana pra caramba, todo mundo acha engraçado, gosta de ver os vídeos do iNerd, Nerds e Negócios. E, putz, cara, isso é muito mais legal do que o professor que eu tenho na minha faculdade de ADM, sabe? E tá falando sobre a mesma coisa, de jeito muito mais dinâmico, com edição. Você realmente tá pensando em trazer conteúdo pra pessoa absorver aquilo e ficar com ela. Então, cada vez mais essa personalização, a possibilidade do usuário conseguir escolher quem ele vai usar pra aprender o conteúdo, vai ser game changer. Por isso que basta você simplesmente ser diferente. Você pode fazer o mesmo conteúdo. Você pode produzir um conteúdo no nicho que já exista, tem um monte de player. Mas se você fizer a mesma coisa de um jeito diferente, de cara, isso daqui já te destaca exorbitantemente. E quando é que ser curioso passou a ser algo ruim, né? Porque, ah, só é bom se você tiver um diploma, um certificado. Por que que isso te valida, te faz uma pessoa melhor do que outra? Pô, pode ser que você seja infinitamente mais inteligente, muito mais... Tem mais informação do que a pessoa que, às vezes, tem uma certificação, tem lá aquele papel pregado na parede, né? Então, acho que a gente inverteu muito as coisas por conta de títulos. E não realmente o que, de fato, alguém sabe e entende o assunto e como explica. Mas o que você falou é totalmente de verdade. A gente percebe que o YouTube é feito de bolhas. Micro bolhas, macro bolhas. Você vê que quando você chegou aqui, eu tava falando com você de YouTube, você tinha mais de 10 milhões. Você não conhecia. Porque não fazia parte da sua bolha geral. Mas a gente realmente encontra pessoas que falam o nosso idioma, o nosso língua, o nosso jeito de pensar. E eu tava até outro dia num flow que eu fui, não me lembro agora, que eu comentei exatamente sobre a abordagem do ensino brasileiro, que eu acho arcaico. Eu acho que você fala com um moleque de 10 anos como você ensinaria pra um cara de 20. É difícil. O moleque não entende. Então, você realmente encontra no YouTube alguém que te compreenda, que fale com você. E essa pessoa vai se conectando. E a gente sabe, até por estatística, que é a forma que a gente mais aprende, muito mais do que livro, muito mais do que filme, é na conversa. É você ouvindo outra pessoa. Isso fica na cabeça. Principalmente quando você tá engajado. Quando você reconhece aquela pessoa que tá falando com você como uma pessoa que tá diretamente olhando pra você e falando. Uma conversa. Isso acontece. As pessoas estão te vendo. E a quantidade de informação que você passa todo dia é gigante, cara. Então, eu concordo totalmente com você, sim. É, exatamente. A gente tem que pensar em como fazer o mundo um pouquinho melhor. E eu acho que se a gente consegue associar alguma coisa, como você falou tão bem, que você gosta, que você tem uma paixão sua ali que você quer fazer, porque, cara, tá dentro do seu escopo de competências. E você coloca isso do seu jeito, só que de forma a fazer com que a pessoa realmente tire valor daquilo ali, assim, tão dado, né? Isso daqui tá dado. Agora, me fala, cara, assim, puxando esse ganho de educação. Você é um puta influenciador. É óbvio que as coisas que você fala ficam na cabeça das pessoas. Nesse nicho educacional aqui, você acha que existiria alguma forma como mais pessoas que também têm influência poderiam, sei lá, usar dessa influência pra melhorar a educação geral? Eu acho que, assim, poderia ser feito, talvez, um trabalho de conscientização de alguns influenciadores de entender que, de repente, o que eles fazem hoje não é uma educação. Alguns. Certo. Porque você tem, realmente, influenciadores gigantes que influenciam. Porque quando a gente fala a palavra influenciador, a gente tem que entender que essa palavra não é troco de nada. Não inventaram essa palavra. A pessoa realmente influencia. Eu acho até que algumas pessoas até entendem errado. Eu lembro até quando alguém me chamou de influenciador, outra pessoa falou, esse aí não influenciei ninguém. Você é hater, né? Normal. Mas a gente sempre influencia alguém, porque a gente tá de frente ali. Só que tem algumas pessoas que, digamos, não usam isso em prol de passar conhecimento. Mas por quê? Porque ficam presos nesse modelo youtuber-team. Entendi. Nesse modelo que o YouTube brasileiro fez com a gente. De depender de AdSense, de uma série de coisas aqui. Então, quer dizer, de muita visualização, de chocar pra conseguir visualização. E eu acho que esse trabalho que eu falei de conscientização não é uma coisa de uma campanha pra falar com as pessoas. Não. Eu acho até que o YouTube tá fazendo isso. Sendo family friendly, mostrando o caminho. Ou seja, eu acho que é um local onde toda a família possa assistir. Isso já passa, na minha visão, já muda o conceito de passar também conhecimento. Legal, cara. E quais seriam as coisas que você acha que agora pessoas normais deveriam fazer se elas quisessem criar um canal do YouTube e chegar tipo a 11 milhões de seguidores pro Enerd? Hoje em dia, é o que eu falei, as pessoas vão pro YouTube pra se entreter ou pra se informar. Então, pra chegar aos 11 milhões de inscritos, eu sempre falo o seguinte, Breno. A pessoa que chega sozinha lá, sem saber os caminhos certos, ela tem dois caminhos a seguir. Por conta própria, e ela tende a errar, mas ela pode acertar, como aconteceu várias vezes. Ou seja, a pessoa não precisa conhecer a estrada que tem que percorrer. Mas ela pode chegar a conhecer previamente o espaço, o terreno que ela vai trilhar. E o YouTube é um terreno desconhecido pra muita gente. Assim, você começou num nicho até que não tinha tanta concorrência. Você conseguiu subir rápido, você tem um baita de um canal maneiro. E aposta que aos trancos e barrancos, você foi aprendendo o que a tua audiência quer, o jeito de fazer um título bacana, o jeito de pegar um hype, uma thumbnail, como montar. Então, quando você começa a entender esse caminho, porque existe um caminho pra fazer, você pode não crescer com nenhum vídeo viral. Ou seja, sua curva não vai fazer exponencialmente pra cima, dar um tiro pra cima. Mas você vai ter um crescimento assim. Você não vai ter um crescimento linear, parado, de vez em quando não, subindo. Não. Você vai crescer sempre. E olha que doideira, cara. Porque as pessoas, elas acreditam que pra começar no canal do YouTube, elas precisam ter alguma ideia viral. Tipo, vou fazer um vídeo e aí esse único vídeo que eu fizer e colocar o meu esforço vai bombar e eu vou conseguir milhões de inscritos. Sendo que, tipo, cara, a própria consistência da gente fazer o canal, trabalhar nele, produzir vídeos ao longo do tempo, às vezes pode fazer um vídeo e ficar viral e ele realmente dá algum resultado. Só que as pessoas não vão ficar por esse vídeo. Elas ficam por todo o trabalho que você fez antes, porque vai começar a aparecer nos recomendados, elas vão atrás e tal e vão conhecer o que você faz. Ela pode ficar pelo vídeo também. Se o cara fizer um bom CTA pedindo pro inscrito, pode ficar também, pô. Vai que o cara fez um bom trabalho. Mas, assim, nesse caminho de trilhar da forma certa o YouTube, você pode, de repente, chegar a pegar um tema totalmente arraipado e fazer direitinho. Só que quando a gente fala em caminho certo, não é simplesmente acertar o tema. É acertar o jeito que vai fazer. É, principalmente, respeitar o algoritmo do YouTube, fazer, dar retenção ao teu vídeo, gerar um título magnético, sabe? Praticar SEO, fazer tudo certinho, cara. Ah, Peter, mas eu não sei falar em frente à câmera. Cara, você não precisa nem falar em frente à câmera. Você pode fazer um canal narrado, um canal legendado. É verdade, cara. Então, cara, pode ser um canal backstage. E, assim, é o que o Breno falou. Com o tempo, a prática vai te levar à tua perfeição, não à perfeição dos outros. Porque o grande problema hoje, Breno, que eu vejo, inclusive, em muita gente, são pessoas desistindo porque se comparam com outros YouTubers. Ah, porra, eu fiz o mesmo tema do Ened, o Ened conseguiu milhões e eu não consegui tanto. Mas não tem que se comparar com ele mesmo no dia anterior. É verdade. Não comigo ou com fulano, nada disso, cara. Eu não posso fazer isso. Se a gente faz isso, a gente acaba desistindo, cara. É verdade. Então vai melhorando o próprio caminho. Pô, isso é muito profundo. Fiquei até arrepiado, cara, o que você falou. Porque, assim, você está dizendo que as pessoas precisam realmente cagar e andar para o mercado e fazer aquilo com base no que elas têm de histórico, né? Sim. Como é que eu posso, com base no que eu estiver disposto a trabalhar, estudar para produzir um conteúdo bom, ficar melhor do que eu fiz antes, né? A sua guerra, cara, não é com a sua concorrência, a guerra é com você mesmo. Porque o YouTube está cheio de espaço para todo mundo. E, sabe, eu acho que dá para fazer um paralelo com muita coisa isso daqui. Não é só YouTube, não. Tipo, vamos dizer se você quer fazer Enem. E aí você fala, cara, vou fazer um simulado. E aí você fica vendo o cara nerdão lá da sua sala que só tira nota boa. O cara tirou 169 questões, 180, você fala, cara, eu nunca vou ser esse mano. Só que aí você sabe que se você estudar um pouquinho, você pode tirar, tipo, vai 110, tira 120, sabe? Porque você está se comparando consigo mesmo ali. Então, eu acho que, assim, é uma filosofia de vida que se aplica a tudo, né? A gente usar o lastro, usar a cooperação com mais ou menos o que é. Se a gente está sendo o melhor do dia anterior.